Gente, nós já chegamos aqui a Samambaia Norte para fazer a entrega do último prêmio sorteado, 150 mil reais. Imagina terminar o ano de 2023 com uma bolada dessa na conta. A gente veio conhecer o José Villamês, ele deve estar feliz da vida. Vamos conferir? Eu estou aqui em Samambaia, cheguei em Samambaia Norte e a gente sempre vive surpresas boas ao entregar o quarto prêmio do Capital de Prêmios e esse é o último prêmio que saiu, 150 mil reais especial de Natal. Antes de conversar com seu filho, Alzira, eu fiquei tão encantado com a sua história, eu fiquei tão emocionado com a sua história, uma mulher guerreira que chegou do Pernambuco com 14, 15 filhos, criou mais 4, praticamente 20 filhos e agora está criando os netos, Alzira, conta para mim. Está ali outro neto, aqui outro neto, aqui outro neto, tudo é aqui em casa. Alzira, então um dos seus filhos que compra Capital de Prêmios toda semana, que eu já conversei com ele, a gente chamou ele de Villamês porque botaram errado lá na cartela, mas é Vila Mar, é o José Villamá que mora na estrutura, eu quero chamar ele para cá, venha para cá, José Villamá. Comemora a família! Mostra a família, mostra a família toda aqui, está todo mundo reunido. Quando descobriu que o prêmio era de 150 mil? Fiquei normal do mesmo jeito? Normal! Aba a foto! Porque aqui, marca os batimentos cardíacos, está no metal não. Não dá a acelerar muito não, né? O cara já chorou, ele está conversando, então você conte a verdade. Eu fiquei, realmente. Quando eu fui tomar um banho ali, eu chorei, agradeci a Deus, dentro do banheiro, a lágrima caiu. Mas eu não vou chorar na frente dos outros, que é vergonhoso. Não, não tem nada de vergonha, não. A emoção, a emoção. Quando eu estou lá em casa, do joelho lá no meu quartinho, eu rolo lá no meu... O homem atende, e o homem lá de cima atendeu as pressas. Ele atendeu. Tem muito sonho para realizar, José? Tem. É o seguinte, eu ainda não caiu a ficha. Imagina. Não caiu a ficha que eu ganhei esse dinheiro. Véspera de Natal? Véspera de Natal, liso, não tinha comprado nem a cueca furada para mim usar. Sou realista, eu sou bem realista. Ainda estou devendo as continhas aí, né? Porque sempre, todo ano, quando eu chego aqui na minha mãe, eu sempre trago um presentinho para um, para a equipe, como é muita gente. Uma lembrancinha. Aí eu falei, mãe, esse ano eu vou lá, vou só marcar a presença, comer um arrozinho com vocês aí e vou embora. A minha conversa foi essa. Aí Deus mandou, através do Capital de Prêmios, um presente de Natal, 150 mil reais. E vai realizar, não vai realizar só o meu sonho, mas da minha família todinha, porque a minha família é grande e todas elas eu sei que estão passando por um perrengue. Que sonho você vai realizar agora com essa premiação, José? Primeiramente, depois eu ajudo a minha família, eu quero comprar um carrinho que eu estou andando, que eu estou dois anos desempregado. Eu me acidentei, quebrei meu pé, minha mãe sempre me apoiando e tal. Aí eu estava no benefício do NSS, até em abril, eles cortaram. Sem razão. Eu estou numa boa. E eu fiquei, porque eu trabalho de pedreiro, tá? Aí vim fazer uma obrinha aqui, caí de um telhado de três metros. A sorte que eu não caí de cabeça, né? Porque esse não estava nem aqui. Estava contando história. Está aqui. Esse momento que você atravessou, chega agora uma bênção na sua vida, que é esse prêmio de 150 mil reais, que você agora vai dar uma saneada e vai conseguir realizar alguns desejos. Realmente, eu vou. Vou botar minha vida em ódio, botar minhas dívidas, né? A quem está necessitado aqui, minha família todinha, como é grande. E aqui nós somos... Tudo é renda baixa, ninguém tem um rico aqui. Nós somos ricos só da graça de Deus, que é a coisa mais importante, né? Nós temos Deus, confio em Deus, tem confiança em Deus. E aqui o resto, nós vamos fazer a festa. Bom, agora é hora de ver o grito saindo da garganta! Vem pra cá, Papai Noel! Vem pra cá o Papai Noel do Capital de Prêmios! Entregar 150 mil reais para o José Comemora! Olha aí a felicidade de receber o prêmio, o último prêmio de 2023, entregue com alegria, com emoção, conhecendo a história dessa família fantástica de quase 20 filhos da dona Alzira, e o José Villamar agora vai viver o melhor 2024 da vida dele! É verdade, é verdade! Com fé em Deus, deu uma virada na minha vida, não só na minha, mas na minha família toda! Comemora, meu favor!